Salve rapaziada, voltamos com o detonado de Dementor ou Haunting Ground Beleza galera, não esqueça de deixar aquele like e vamos juntos até o final desse jogaço aqui Tá o livro aqui sobre a mesa, Secret Catedral Secret Catedral, a graça é que isso parece uma ponte já repararam? Mais um livrozinho aqui ó Filosofia Oculta Técnicas Sábias Técnicas Sábias Tá quilograma Técnicas Sábias Técnicas Técnicas Décnicas DIC loans Técnicas 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 Você é da frente cachorro? Estante Você é da frente cachorro? Tchau, tchau. Tá ligado que deu certo. Espera aí, Will. Senta aí que eu já volto. Pô, acho que tem um gemido aí, mano. Ah, o momento que o cara carregou aí a personagem, né? Tchau, tchau. Trocando de opa, tudo foi filmado, né? Tchau, tchau. A posição das peças ali, ó. Pô, de gato, sem nada, e... O que é isso? Estavam filmando, me filmavam. Quem é isso? Quem é isso? Eita porra. O que você quer? O que você quer? Vai dar ruim essa cena, hein? Azote. 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 Aparece. Vai, 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 vai Vai, mulher loco Como assim, velho? Ewing, ajuda Como assim, mano? Como é que ele entrou em pânico ali, velho? Não entendi Sem motivo aparente, velho Não entendi nada agora Cai, não, cai, não Ai, não tô vendo nada, velho Ewing 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 Come on O cachorro tá aqui, ó Ah não, peguei o game errado Caramba, é que eu não lembro como chega naquelas duas paradinhas lá Bora, filhota Teoricamente seria pra cá Teoricamente teria que ser pra cá, né Teoricamente, né É, senhor Caramba, alguma coisa vai rolar ali Que porra é essa? Caralho, velho O lugar é esse, mano Ah, um bagulho ali, ó Barreiro, pega aquele bagulho lá Pega lá, filhão Que isso, medalhão álbum Puxou em bola Bora, papai Good boy Good boy Porra, mano Essa mina vai tá aqui Que lugar é esse? Esse lugar aqui é novo, hein, galera Caralho Caralho O que o que o que ele tá fazendo aqui, mano? Que coisa estranha Que coisa estranha Bora Caralho Tem um bagulho vindo ali, ó Eita Vem rir, comigo Vem rir, comigo Caralho Tem uma porra do andando Ih, caralho Desgraçado, mano Errei o chute Que bosta é essa, meu irmão Procura a Hewley Opa Pega aí Pega aí Essa merda aí Logo, mano Tá trancado aqui, hein Tá trancado pelo outro lado Bora Dá pra baixar aqui Deixa eu baixar aqui Porra, esse bagulho aqui é assustador, mano Vai Não cura alguma coisa, não Nada, né Vambora Puta que pariu Ferrou Chavinha, essa vagabunda Tá adiantando Mas não o espelho, não Não Tchau, tchau. Bora videogame, carrega logo essa porra. Tchau, tchau. Bem, galerinha, eu vou fechando por aqui, né? Ficou um pouco longo o vídeo, mas vou continuar jogando, beleza? Não esqueça de deixar aquele like. Essa parte aqui, quando essa mulher começa a encher o saco assim, é porque com certeza a gente está no caminho certo. No caminho certo, beleza? Forte abraço a todos, não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal, se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Beleza? Forte abraço. Vou ali e já volto com o próximo vídeo.